O medo, a angústia e a incerteza de viver em uma região em constante monitoramento estão, claro, né gente? Adoecendo os moradores que continuam vivendo em Bebedouro, Bom Parto, bairros próximos lá à Mina 18, que entrou em colapso no último fim de semana. Para minimizar o sofrimento das comunidades, a CESAL está disponibilizando atendimento psicológico e psiquiátrico lá no antigo Parque da Lagoa em Bebedouro. Acompanhe agora com o Ivan Lemos. Vem comigo. Na porta do consultório, a cadelinha espera pelo dono. Seu José Mariano recebeu atendimento psicológico. A cabeça dele deu um nó depois que começou a perceber rachaduras na casa onde mora, nos flechais, e não conseguiu mais pescar. Quando eu estou dormindo, essa terra está balançando. A pescaria, eles proibiram tudo que tinham direito. Eu não tenho direito de fazer nada aí. Já vi com a cabeça em mil. Uma perreira de vida triste, parceiro. A minha fonte de renda se chama pescaria e eu não tenho onde tirar. Eles não estão me ajudando para nada. A dona Mauriceia passa mal ao esperar pelo psicólogo. A ansiedade agrava as crises de asma que a levaram à UTI nos últimos dias. Fui transferida, passei outra semana no sanatório. Cada vez uma médica perguntando por que o seu psicológico está alterado. Por quê? Por causa da Braskem. Todo mundo aqui teve a vida alterada por causa da tragédia do solo. São pessoas que não conseguem mais se sustentar, que vivem isoladas. Uma rotina de incertezas que afeta o psicológico. Esses consultórios foram montados pela Secretaria Estadual de Saúde no antigo Parque da Lagoa, em Bebedouro. Todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde, moradores podem passar pelo psicólogo, psiquiatra e clínico geral. É uma demanda de cuidado para olhar para essas pessoas que estão com incerteza para onde vão, o que é que vai acontecer com a vida delas. E é uma perda de história de vida muitas vezes e elas precisam desse suporte emocional. Atendimento útil e necessário para pessoas como a Tamires. Ela diz que não consegue mais dormir há dias. Estou com o sistema nervoso muito abalado, com a situação do momento. Então a gente está numa situação que a gente não pediu para estar no momento e é uma injustiça com a população. A dona Lúcia Ivânia também é moradora dos Flechais. Vive angustiada e cobra que a Braskem pague as despesas com exames e medicamentos necessários do tratamento de pessoas como ela, afetadas com essa tragédia. A Braskem, que está causando todos os danos, podia arcar com todos os exames para a gente, porque a gente não trabalha, não temos condições de pagar particular, porque cada exame é um preço e a gente está muito doente e não temos condições. Agora há pouco, nós mostramos uma reportagem sobre o atendimento psicológico aos moradores de Bebedouro e Bom Parto, afetados pelos problemas e instabilidade de solo. Uma moradora de Bebedouro, ela cobrou da empresa Braskem o pagamento de exames e medicamentos. Sobre esse assunto, a empresa informou que, entre as 23 medidas socioeconômicas, o projeto Flechais oferece apoio psicológico de graça às famílias, aos comerciantes e aos empresários dos Flechais. Disse ainda que o serviço pode ser solicitado pelo número 0800 521 3112 ou no posto de atendimento móvel. A atividade não prevê a prescrição de medicamentos. Quando é verificado que a pessoa precisa de atendimento psiquiátrico, o programa indica a rede de apoio pública mais próxima. Essa foi a resposta da Braskem.